Let's chill Eu não tenho nada... Eu não tenho nada... Ei, você pode me perguntar, meu filho? Eu não tenho nada. Você pode me perguntar, meu filho? Ei... Você é meu filho? É meu filho. Ei, você está tão feliz? Ei... Não é uma coisa mais... Você diz que... Porque as pessoas... Você não quer que você tenha que fazer isso... Você pode ter nada... Mas sei que você quer dizer isso! Você pode me fazer isso e falar... Não posso fazer isso aqui... Eu não vou fazer isso aí... Você sabe que são nomes! Não tem mais também, não! Eu disse que não tem umlinko. Obrigada por assistir. Mestre, eu vou te ouvir. Eu não estou comérida. Então eu vou te ouvir. É isso que eu vou te ouvir. Porém, eu fui te ouvir. Eu conheci de você a palavra. Eu não vou te ouvir comigo. Você pode me ouvir. Não sei algo disso. Eu acredito que você está ouvindo. Mestre, eu vou te ouvir. Eu não posso ouvir? Eu vou te ouvir. Não há mais você não sabe. Apenas isso. Apenas isso. Você quer que você esteja. Eu vou te mostrar o meu nome. Apenas isso. Fica. Fica! Fica! Eu acho que não tem mais se recebo. Eu já disse nelemo, não entendi a por What do you know? Mas eu tenho que ver. E me diz que não quer fazer isso. Não existe o cheveu. Eu tenho que ver e se conhece, mas eu não escuto. Eu vou ter o cheveu de floresta. Deixa eu ver se wunderbar. Mas você não comececo? Vamos lá, vamos lá. Não se嚇, vamos lá. Tchau, tchau, vamos lá para o outro. O que é o pai? O que é isso? O que é? O que é isso? Tchau, 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 tchau.